ORAÇÃO DA MEIA NOITE ORAÇÃO DA MEIA NOITE Diariamente é isso, é levar você até essa consciência, é mostrar você o caminho, é mostrar você a verdade, é mostrar você que há uma saída, que há uma solução para seus problemas, para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está enfrentando. De repente não é um dos melhores momentos da sua vida, de repente você não está em uma das suas melhores fases, então por isso estamos aqui diariamente, a esta hora da noite, com este propósito, compromisso com a verdade, de levar você que nos acompanha à esperança. A esperança é a última que morre, e você não pode deixar ela morrer dentro de você, vamos lá, enquanto a vida é a esperança. Está escrito, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Perseverar na oração é ter a esperança que hoje pode não estar bem, mas amanhã vai estar, que hoje você pode estar chorando, mas amanhã você vai estar sorrindo. Perseverar na oração, ter paciência, a fase difícil vai passar, tudo é passageiro, e você só precisa confiar e acreditar que em nome do Senhor Jesus Cristo, no final, você será mais que vencedor. É assim que funciona. Então, minha água já está aqui. Como de costume, fazemos a oração e consagramos a água, para você fazer o uso da mesma e determinar que pelo nome do Senhor Jesus Cristo, não será uma simples água, mas sim o poder e o veículo do Senhor Jesus Cristo para levar a você o milagre desejado. A palavra de fé que quero ler com vocês está no Evangelho de Escrever o Segundo São Marcos, uma palavra consciente, mas que quero passar a mensagem, mensagem essa de fé, de determinação, levando você que está esperando algo de Deus, levando você que orou, que pediu, que está na expectativa de receber algo de Deus. Deus, você conscientemente perseverar, insistir e sustentar que você não pediu a um Deus qualquer, que você não pediu a um Deus mentiroso, a um Deus inexistente. Você pediu a um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que agindo ele ninguém impedirá. Você pediu aquele que tem autoridade nos céus e na terra, aquele que pode tudo, aquele que criou os céus, a terra e todas as coisas que neles existem. É o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você persista, que você persevere, eu quero que você acredite. Acreditar é independente da situação, independente da notícia, independente do que esteja acontecendo ou do que está acontecendo. Jesus Cristo é a força superior que você necessita para sustentar, que em nome dele, no final, vai acontecer conforme você espera. Em nome de Cristo, Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, uma mensagem conhecida. Quero fazer duas leituras no mesmo capítulo, mas que vai lhe dar a consciência melhor daquilo que você precisa, para dar continuidade àquilo que você quer receber. Não sei se uma cura, se uma libertação, não sei se uma transformação, se uma bênção financeira, profissional, não sei o que é. Sei que Jesus tem poder para fazer acontecer. Sei que ele pode restaurar o casamento que o diabo já está destruindo ou que você acha que já destruiu. Ele pode restituir a família que já está totalmente separada. Eu sei que ele pode fazer milagres acontecer. Ele pode fazer com que aquela mulher que tem um sonho de ser mãe e não consegue, já fez tratamento, já fez de tudo e não consegue, ele tem poder para fazer acontecer. Eu sei que Jesus pode curar de doenças indiagnosticáveis, doenças crônicas. Eu sei que Jesus pode libertar o oprimido, o sobrecarregado. Mas para que isso aconteça, você precisa sustentar o que você deseja. Você precisa abrir a boca e dizer, Senhor, o milagre vai acontecer assim, assim, assim. E independente de qualquer circunstância, de qualquer situação, você sustentar a sua palavra. Você sustentar a sua confiança, a sua segurança, porque a segurança e a garantia vêm dele. Ah, pastor, mas eu queria que acontecesse de imediato. E quem disse que não acontece de imediato? Entenda, você que está me assistindo neste momento, quando você pede algo a Deus, se for para Deus lhe abençoar, ele vai abençoar de imediato. Só que é um processo. Deus abençoar de imediato não significa que você vai receber de imediato. Está escrito, o sim e o amém vem do Senhor. Então você tem que trabalhar para receber aprovação, para receber o sim e o amém. Se Deus aprovar, se Deus abençoar, se Deus disser sim, amém, pode ficar despreocupado. Pode ser hoje, amanhã, daqui a uma semana, um mês, vai acontecer. Então, não se preocupe, você será aprovado hoje, você será abençoado hoje. Então, você só precisa o quê? Confiar, perseverar, insistir e descansar. Porque fiel a Ele em todas as suas promessas. Agindo a Ele, ninguém impedirá. É assim que funciona. Então, se alegre. Coloque agora um sorriso no seu rosto. Coloque agora alegrias em seu coração, porque você não está vivendo uma falsidade, uma mentira. Você não está pedindo a um Deus qualquer. É o Deus Todo-Poderoso, é o Cristo. Aquele que se fez maldito para te tornar bendito. Aquele que levou sobre si todos os problemas, doenças e enfermidades. Aquele que disse que em nome dEle poderíamos todas as coisas. Então, se alegre. Não é para você viver angustiado, aflito, abatido. Não é para você estar pelos cantos contando derrota, contando fracasso, dizendo que é uma vida fracassada, uma vida derrotada. Não é. É para se alegrar, meu filho. Cantar hinos e louvores ao Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Você vai pedir, você vai orar e tenha certeza que Ele vai aprovar hoje. Ele vai abençoar hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. E amanhã vai acontecer. Ou depois de amanhã. Mas você orando hoje, tenha certeza. Creia, confie e acredite. Conforme você pediu, conforme você apresentar, Ele tem poder para fazer acontecer. Amém? Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo 21. Diz o seguinte. Diz o seguinte. Salva e viverá. Vamos lá. Preste bem atenção. O Senhor Jesus chegou a uma determinada cidade e um homem com o nome Jairo veio até Jesus porque ouviu falar que era aquele homem que havia de curar a Sara Libertá e já tinha feito sinais de maravilhas extraordinárias. E então ele foi até ele contando a sua situação que ele estava enfrentando em casa, que era sua filha doente, sua filha prestes a morrer. Só que o interessante de Jairo é que ele já chega até Jesus confessando o que iria acontecer. Ele chega e ele diz o seguinte. Senhor, vem comigo. Minha filha está em casa doente. Minha filha está em casa à beira da morte. Vamos lá, Senhor. Coloca as mãos sobre ela. Eu tenho certeza que ela vai ser curada. Eu tenho certeza que ela vai viver. Eu tenho certeza que esse mal vai desaparecer da vida dela. Jairo chega com o problema, mas também já dá a solução. Ele acha em Jesus a solução do seu problema. Então ele chega e é interessante quando ele diz assim, ó. E insistentemente lhe suplicou. Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela. Para que seja salvo, viverá. Jairo tinha certeza que Jesus indo e colocando as mãos sobre a sua filha, sua filha iria viver. Sua filha iria ser curada. Sua filha iria ser liberta. Então a alegria de Jairo era aquela. E ele tinha certeza que iria acontecer. Porque se você olhar no versículo 24, diz o seguinte. Jesus foi com ele. Jesus não hesitou. Jesus não indagou. Jesus não perguntou. Jesus não questionou. Jesus atendeu o pedido daquele homem conforme a fé que ele estava demonstrando. Conforme a fé que ele estava apresentando-se ao Senhor Jesus. Vem Senhor, coloca as mãos sobre ela e ela vai viver. Jesus disse, eu vou agora, vamos lá. Só que aí dando continuidade à leitura, não dá para fazermos a leitura. Quando finalizar a nossa programação, vale a pena você fazer essa leitura completa. Jesus indo com Jairo, vem uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo sanguíneo, ou seja, uma hemorragia. E a Bíblia vai dizer nesse mesmo texto, dando continuidade, que ela gastou tudo o que tinha durante 12 anos, antes indo de mal a pior. Mas ouvindo falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou na sua veste. Porque também dizia que se tão somente tocasse na veste dele, seria curada. Outra determinação. Então nesse intervalo em que Jesus faz esse milagre na vida dessa mulher, que tem todo o testemunho, todo o enredo, chega alguém da casa de Jairo e diz, ó, incomode mais não, mestre. Tua filha acabou de morrer. Naquele momento, pense no que passou na mente de Jairo. Pense no choque, no impacto que ele recebeu. Só que interessante é o que Jesus diz a Jairo, no versículo 36. Eu vou dar um pulo lá para o versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crer somente. Vamos lá. Jairo, um pouco antes, havia determinado. Senhor, vem, coloca as mãos sobre a minha filha e ela vai viver. Um pouco tempo depois, acontece uma situação que chega alguém e diz, ó, tua filha acabou de morrer. Pense como não ficou a mente de Jairo. Pense como não ficou a estrutura de Jairo nessa situação. Desmoronou. Com certeza ele desmoronou. Ou não deu nem tempo de desmoronar. Porque o texto diz claramente aqui. Mas Jesus, sem acudir, Jesus não deu nem tempo de ele raciocinar, de ele pensar da realidade, da gravidade do problema. Jesus, ao ver a realidade, ao ver a situação que aconteceu, já deu uma mensagem de ânimo para Jairo, dizendo o seguinte, epa, não mure não, não duvide não, não questione não, não se desespere não. Não tema, somente creia. Somente acredite. Sustenta a palavra que você disse um pouco antes. Você não disse, Jairo, que se eu fosse colocar essas mãos, ela ia viver? Confia, acredite? Jesus quer que você, que me acompanha agora, tenha essa mesma atitude de fé. Que você peça, mas não se preocupe com o que pode acontecer depois daqui. Você tem que se preocupar em continuar firme, porque a garantia é Jesus. O que Jesus quis dizer aqui, sem acudir a essas palavras, e a dizer, não tema, somente crê, Jesus quis falar justamente isso. Sustente a palavra que você disse um pouco antes. Você não disse que se eu fosse colocar essas mãos, ela seria curada? Eu vou lá. Eu vou lá, não se preocupe não, Jairo. Eu vou com você, ela vai ser curada. E aí Jairo acreditou, confiou, dando continuidade ao restante da história, Jesus foi lá, tocou, pegou a menina pela mão e a ressuscitou. Jesus tem poder para fazer. E você, tem poder para acreditar? Você tem fé para confiar? Você tem poder em si, para independente da situação, você crer, você não se desesperar? Você pede agora, mas as circunstâncias e a situação levam você a duvidar, levam você a temer, levam você a desistir, a recuar. Então é isso que impede muitas das vezes de você receber o seu milagre. De repente você estava bem perto de receber, mas aí a dúvida, a incerteza fez com que você se afastasse. Já pensou se Jairo deixou o desespero tomar conta dele de uma vez por todas? E ele saísse como louco, chorando, desesperado? Teria sepultado sua filha. Ele escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte. Não temas. Creia. É a sua vez de receber o seu milagre em o nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Então, quero fazer uma oração agora, quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, e determinar que pelo nome do Senhor Jesus, assim como aconteceu com Jairo, acontecerá com você também. Tudo é possível o que crê. Jesus disse, não temas, creia somente. Jairo creu, testemunhou. Creia. É a sua vez para a glória do nosso Cristo. Vamos orar. Feche os seus olhos. E sinta agora a presença e o poder do Senhor Jesus. Sobre esta água, Senhor, eu te peço, tanto essa que está aqui comigo, como cada um de teus filhos que me acompanham agora e apresentam a sua água, Senhor. Seja teu nome agora, Senhor, manifesto com poder e autoridade, para que no momento em que eles fizeram uso desta água, Senhor, possa acontecer milagres. O doente seja curado, o oprimido seja liberto. Aquele que deseja receber o milagre, Senhor, aquela mulher que anseia para ser mãe, venha alcançar esta graça. Aquele, meu Deus, que tem problemas, contas, não sabe como sair, Senhor, que o Senhor abra portas para ele. Mas que no momento, Senhor Jesus Cristo, que eles fizeram uso desta água, o teu nome seja glorificado, o milagre aconteça. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, seja agora este homem acometido dessas bênçãos. Bênçãos dos céus e da terra, físicas e espirituais, faz acontecer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, valida esta oração. Valida agora, fazendo acontecer, pois em tua autoridade, em tua virtude de domínio e poder, meu Deus, eu determino agora que todo o mal, toda ação do diabo do inferno, toda ação de Satanás, que tem oprimido o sobrecarregado, causado medo, pânico, causando dúvida e impedindo deste homem, desta mulher, deste jovem, alcançar o seu milagre. Seja esse mal repreendido e neutralizado. Seja agora desfeita toda a força, toda ação do diabo do inferno. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, retire-se agora todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E então, o teu nome, Senhor Jesus Cristo, seja glorificado com o milagre que esta pessoa necessita. Ela será agora, meu Deus, tomada por teu poder, pois é para honras e glórias e louvor do Senhor que ela vai testemunhar que através desta oração, ela não temeu, ela creu, ela confiou e o teu nome foi manifesto com o poder e autoridade para que então o milagre acontecesse. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respire bem profundo, diga graças ao Senhor Jesus Cristo, sou vencedor, porque a minha vitória vem de Cristo Jesus. Pode tomar da sua água agora, tome consciente, confiante, que agora é a sua vez de receber o seu milagre. Graças ao Senhor Jesus. Então, estamos chegando ao fim de mais uma oração da minha noite e fica essa mensagem final. Seja Cristo acêntrico. Cristo é a base e o centro de tudo e tenha certeza que coisas melhores e maiores acontecerão na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até a próxima, se o nosso Senhor Jesus permitir.